Mais um vídeo no ar e hoje é dia de resenha Bem-vindo ao Cordeia Assim, eu sou a Alice Hoje eu vou trazer pra vocês a resenha que vocês pediram do ácido hialurônico da Radalabo Mas se você chegou por agora, já se inscreve no canal Porque aqui no canal tem muita resenha Resenha de produto de cabelo, muita resenha de produto pra pele A maioria pra pele oleosa e maquiagem Então se você caiu no meu canal através desse vídeo, vai lá dar uma olhada que eu acho que você vai gostar Ah, e também me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram Porque lá eu sempre mostro nos stories os produtos quando chegam Às vezes eu compro uma coisa nova, já mostro lá Faço umas primeiras impressões nos stories, então uso e já mostro por lá também E aí você já consegue ter uma ideia porque a resenha pra vir pro YouTube às vezes demora um pouquinho Mas vamos lá que a resenha hoje vai ser rapidinha E é um produto que chegou abalando o mercado nacional Que é mais um ácido hialurônico A gente tinha bem poucas opções no mercado E dos últimos dois anos pra cá foi um boom A Radalabo chegou no ano passado ao Brasil e trouxe alguns produtos Não só o ácido hialurônico, trouxe também o cleansing oil Que eu também tenho, vou trazer a resenha aqui pra vocês Trouxe sabonete, trouxe uma outra loção que é um ácido hialurônico Mas em loção, enfim, vários produtos, vou deixar alguns links aqui embaixo pra vocês conhecerem E aí o que é exatamente esse produto aqui? Ele é uma loção hidratante com ácido hialurônico São três tipos de ácido hialurônico nessa composição Ah Alice, mas ele é um hidratante ou ele é um sérum? Ele na verdade é uma loção hidratante Porque ele hidrata a pele e ele ajuda a preservar a umidade da pele Que o ácido hialurônico na verdade faz isso, né? Ele age formando uma barreira que impede que você perca a umidade da pele pro ambiente E aí ele retém essa umidade Então a sua pele fica hidratada por mais tempo Então se você usar ácido hialurônico todo dia Você vai fazendo uma manutenção dessa barreira Se você hidrata a pele mais ainda Então você vai ter uma pele sempre hidratada e com viço A Radelab diz que são nanopartículas de ácido hialurônico Elas penetram com mais facilidade na pele E aí ajuda a manter suave e hidratada Ele é pra todos os tipos de pele Mas com certeza quem tem pele oleosa vai amar E aí de repente se você durante o dia não gosta de usar muita coisa Essa loção pode ser o seu hidratante da manhã, por exemplo E aí você já vai ficar satisfeita Quem tem a pele mais de normal a seca Vai usar essa loção como um cero Eu como eu uso, como a gente tá nos dias assim mais frios né De inverno E como eu uso ácido que ele resseca e descama a pele Eu tô usando ele também como um cero Então ele é o primeiro produto que eu uso depois de lavar e tonificar E depois que ele seca bem Eu venho com outros hidratantes ou outros produtos pra minha pele Inclusive fiz recentemente a rotina noturna E eu usei ele, vou deixar aqui pra vocês verem Pra vocês verem a ordem e o passo a passo que eu faço Ele é livre de fragrância, livre de álcool etílico e livre de corantes Ele é um gel aquoso, mas bem aquoso Então quando você colocar, cuidado que qualquer movimento brusco ele pode escorrer pela sua mão Ele é muito leve, fácil de espalhar e absorve rápido Assim que você aplica, que ele diz pra você ir dando batidinhas Então eu passo na mão, misturo e vou dando batidinhas Vou colocar a aplicação aí pra vocês Coloco de 3 a 4 gotinhas na mão Espalho uma mão na outra E vou pressionando no rosto, né Dando aí batidinhas, que é o que ele recomenda E aí de uma aguinha Parece que ele vai ficando meio pegajoso E aí você fica com aquela sensação E fala, ai meu Deus, isso aqui vai ficar Melada na pele, vai ficar assim Não vai secar, mas não Passa uns 2 minutos, a pele começa a absorver E a pele fica completamente seca Depois de um tempo parece que você não passou nada Então se você vazar a primeira vez Não fique em pânico Porque vai dar tudo certo Ah, eu não falei da embalagem, né A apresentação dele é a única Nessa embalagem aqui de 170ml E o valor dele eu comprei por R$109 Na Drogaria Venanço aqui no Rio de Janeiro Mas ele vende já, ele vende em vários sites Comparando ele com outros ácidos, né Outras loções e serums do mercado Com ácido hialurônico Ele tem um valor, um custo-benefício maravilhoso Porque ele vem com 170ml Eu tô usando todo dia, de manhã e à noite E ele tá aqui, ó Não sei se vai dar pra pegar por causa do reflexo da luz Mas ele está aqui ainda Eu comprei ele em abril Final de abril, meio de abril Enfim, comprei em abril e a gente tá em julho já E ele tá aqui ainda Ou seja, é um produto que vai render muito Muito mesmo Então considerando isso E olhando para outros produtos do mercado Eu nem acho R$109 caro Obviamente que não é um valor que você dispende assim com facilidade Mas se você pensar a longo prazo Quantos meses que isso aqui vai durar E dividir por mês Não fica caro, entende? Claro, também pensando no benefício para a sua pele, né Vou deixar também a imagem aí dos ingredientes para vocês verem E vou deixar também um post lá no blog Que eu vou retomar o meu blog Porque lá eu consigo botar toda a formulação dos produtos Às vezes eu coloco mais foto Já tem muitos posts desses lá no blog Mas esse ano eu ainda não consegui trazer o blog de volta E eu tô com essa proposta E aí muitas pessoas já até me deixaram comentar aqui no YouTube O como era importante verem a lista de ingredientes Às vezes até de shampoo Para ver se tem certos ingredientes Se é liberado, se não é E produtos de pele também Então eu vou tentar me comprometer a fazer isso Mas esse da Radalabo já vai entrar lá no blog Então pode acessar lá Que eu vou colocar aqui todos os ingredientes Mas também eu vou filmar aí para vocês Uma coisa também interessante Que na hora na farmácia eu não me atentei muito Eu olhando aqui depois A validade dele é julho de 2022 Ou seja, se é um produto que rende muito Também fazia sentido ele ter uma validade mais longa Então isso eu achei também bem bacana E uma última informação É que esse produto ele é importado Ele não é produzido no Brasil Ele vem realmente com a embalagenzinha dele Original toda em japonês E recebe aqui uma etiqueta Dá para ver que é uma etiqueta que é colada por cima Do conteúdo E aqui uma explicaçãozinha do produto Passou pela Anvisa, obviamente A não testada em animais também Código aqui E aí os ingredientes Enfim, tudo que a gente possa ler e entender Então vocês pediram a resenha do ácido hialurônico da Radalabo Então ele está aqui Me digam se vocês já testaram ou não testaram Quem estava esperando a resenha aí para comprar Eu acho que ele vale muito a pena, gente Porque olha, eu estou ensaiando comprar ácido hialurônico há muito tempo Fiquei super empolgada com o da Salve Muita gente falando bem Só que a embalagem é bem menor Pelo mesmo preço desse aqui O Mineral 89 também, que eu ficava ensaiando de comprar E ele só aumenta o preço Antes ele era até um pouco mais barato Ultimamente ele deu uma disparada no preço E eu ficava sempre com dor no coração de comprar Mas sinceramente eu estou muito feliz e satisfeita com essa loção Eu senti muita diferença na minha pele A minha pele não fica com aspecto ressecado Mesmo quando descama em função do ácido Antigamente ela ficava com aspecto meio deserto do Saara E agora realmente tem a descamação pelo remédio Mas o aspecto geral da pele não fica tão ruim Eu estou gostando muito, muito, muito Assim, está sendo um favoritaço Provavelmente... Ui, cabelo Provavelmente final do ano Ele vai estar naquele vídeo de favoritos de skincare Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Indica para uma amiga Compartilha pelo WhatsApp Deixe seu like que é muito importante também para o vídeo e para o canal E se inscreve se não for inscrito Se você chegou aqui agora Eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo grande e até lá Tchau, tchau Tchau, tchau